É, realmente aquela criatura era muito forte pra mim, muito poderosa mesmo. Agora eu acho melhor encontrar uma criatura mais tranquila no meu porte, né? Porque aquela lá eu acho que eu me empolguei demais com a questão do meu tamanho, com a questão do meu crescimento. E não foi uma boa ideia até ir enfrentar aquela criatura, não. Mas também eu não sabia que ele era tão grande daquele jeito. Mas foi uma boa, foi uma ótima experiência. É, e aí, quando eu tiver mais forte, mais poderoso, eu volto lá e brigo com ele novamente. Aí eu tenho certeza que eu irei ganhar. Agora vamos em busca de mais poder e novos campeões. Carado aí, golezinha lá! Oxi! Eita! Foi, foi. Ah, você deve ser o campeão dessa região, né, amigo? E aí, tudo bem? É, eu já fui o campeão. Agora, não sei mais nem se eu não sou o campeão, não. Eu só sei que eu vim aqui pra acabar com você. Ué, peraí, peraí, peraí. Como assim, do nada você apareceu aqui do nada e quer acabar comigo? Eu nem te conheço, não fiz nada com você. É, mas fez ao meu mestre. O meu mestre mandou eu vir aqui acabar com você. Então é isso que eu vou fazer. Ó, criatura, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Acho que você quer me desafiar, é isso? É um desafio? Não, o meu mestre, o Godzilla, o Godzilla Red, ele mandou eu vir aqui acabar com você. O quê? O Red Godzilla? Você, então você é servo dele? Sim, ele mandou eu vir aqui acabar com você. E agora é isso que eu vou fazer? Manda ele me deixar em paz, volta lá, eu não quero confusão com ele. Eu não fiz nada. Ah, deveria ter pensado nisso antes de mexer com a namorada dele. Eu mexer com a namorada dele? Nada a ver isso? Não, não, não faz sentido, não. Olha, vai lá, segue sua vida. Não, se guarda, se prepare que eu vou atacar. Não, eu não quero atacar. Sai fora, sai fora. Eu tô falando que eu não quero brigar com você, rapaz. Eu tô falando. Não, mas eu quero. Se eu quem quiser fazer isso, é isso que eu vou fazer. Mas por que você obedece esse Godzilla, hein? Por que você obedece ele? Porque, porque ele ganhou de mim. E por isso eu dei sorte de ele me aceitar como um servo. Ele também conseguiu acabar comigo, mas nem por isso eu tirei servo dele, eu só... Você é um fulgão, você fugiu, você é um covarde. Ah, e você prefere ser servo dele... Sai fora. Você prefere ser servo dele do que fugir e continuar sua vida independente? Quem disse que eu tinha a oportunidade de fugir? Ah, e aí ainda tá me chamando de covarde. Vamos? Não, mas eu fiz isso que eu conheço a ele. E é isso que eu vou cumprir. Para de me atacar por trás. Para de me atacar por trás, ó. E é isso aqui que eu vou acabar com você. Opa, achei um lugar aqui, ó. Eita, venha, venha, venha. Eita, eita. Ai, 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 ai. Bati a cabeça ali. Ai, minha cabecinha. Ai, 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 ai. Bati a cabeça ali. Nossa, volta aqui. Não, volte aqui, coisa nenhuma. Você fica me atacando por trás, venha. Aí, ó. Agora sim, venha. Vai. Bom, mas você que gosta de atacar por trás, venha. Ai, 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 ai. Me ataque de frente. Isso aqui é um golpe de sorte. O golpe de sorte. E esse aqui? Ai, não acertei. Agora sim. Toma minha radiação, criatura. Ai, tá pegando fundo, bicho. Toma, toma, toma. Toma mais radiação. Ah, ele conseguiu fugir, ele conseguiu fugir. Ah, vamos. Cai fora, cai fora. Vai viver sua vida. Eu vou acabar com você. Para com isso. O Godzilla Red me liberta e eu volto a ser livre. Ai, ai, ai. Para com isso. Ô, pera aí. Espera aí um pouco. Espera um pouco. Espera. E para o quê? Espera. Eu vou lhe falar uma coisa. O quê? Você está querendo acabar comigo para ser livre. É. Mas o que é que te prende a ele? Você está aqui agora. Eu fiz uma promessa aí. Uma criatura não volta atrás com suas palavras. Mas você prometeu para uma criatura daquela. O Red Godzilla. É, ele prometeu me poupar. Ele poupou a minha vida. A criatura eu estou tentando poupar a sua vida também. Mas você não está colaborando. Vai embora. Vai embora. Você errou. Vamos ver. Você vai errar essa mordida. Vamos ver. Está lentinho, é? Você é sem compaixão. Porque você chega me atacando assim do nada. Eu não tenho nada com você. Fico obedecendo aquele Godzilla feioso. Ah. Você é um chato. Toma. A minha radiação. Eu não vou poupar você nunca. Eu é que não vou poupar você. Eu sou um campeão muito poderoso. Você acha mesmo que tem chances contra mim? Você perdeu para ele. Então eu não vou ganhar de você. É, mas você perdeu para ele também. Não conseguiu fugir. Eu ainda consegui. Eu não consegui mais nada do que você. Mas eu consegui fugir. Você não conseguiu fugir dele. Você só quer dizer que você era mais rápido. Naquela época. Agora você não está conseguindo nem atacar. Eu consegui me atacar por trás. Ah. Você não conseguiu ver se ela está. É isso que vamos ver. Toma. Que não acerta aí. Toma aí. Eu que não acerto. Toma. Isso que eu cheguei perto foi culpa minha mesmo. Foi sua. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Me deixa em paz. Eu achei que aquele Godzilla ia me deixar em paz. Não, 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 não. Ah. Assim que eu acabar com você, eu vou voltar lá naquele território e vou acabar com aquele Godzilla, com seu mestre. É, é, é. Você é um fracote desse e nunca entrou no meu mestre e nunca. Ataque pela frente, se você for capaz, seu fracote. Você fica pulando nem por isso aqui que fala de nada. Uhul. Lá, 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 lá. Não me acerta. Eu estou pulando para tentar ele acertar. É, então. Você ataca de uma forma, eu ataco de outra. Ele é assim, vamos lutando. Desce aqui, seu covarde. Vamos ver quem é covarde agora. Toma aí, ó. Você fala que eu sou covarde, fala tanto e só quer atacar por trás, ô. Desce aqui. Eu não consegui. Ah, eu não consegui. Meu amor. Eu estou crescendo muito rápido. Você está adaptando a minha barba também do meu tamanho. Meu amor, meu rosto. Ai, ai, ai. Bota umas coisas, cara. Ai. Bota um. Hora de fazer jacota de mim, seu bobo. Para. Não vê que eu estou tentando poupar a sua vida. Ih, poupar a minha vida. Eu não estou pedindo nada a você. Eu estou aqui para o que eu sou ali do meu mestre. É isso que eu vou fazer. Bota aqui. Sua pulga saltadora. Não sou uma pulga saltadora, não. Vai embora, vai. Ih, embora o que eu sou. Eu só vou embora para levar a sua carcaça para o meu mestre. Eita, tem que ir espertinho. Pegou ali um caminhozinho. Agora vamos ver se você consegue vir aqui. Vamos ver. Aí, errei o pulo. Ah, errou o pulo. Nem tanto. Isso aqui. Vamos, vem aqui me pegar. Se você for capaz. Bem que o meu mestre falou que você é um covarde. Eu sou um covarde mesmo. Eu não sou um covarde coisa nenhuma. Pare com isso. Eu sou um covarde. Eu sou covarde, senhora. Para de ficar brigando. Eu não consigo pular. Oxi. Se eu for até aí, então, você para de ficar me atacando por trás? Não tenho problema com isso. Se você não for pulando. Se eu ficar... Então você pode pular e eu não posso correr. Não, eu para de pular também. Então vamos. Então tá. Estamos em acordo, então. Vamos ver. Você disse que honra mesmo com a sua palavra. Eu quero ver, então. Venha. Sem pulo. E sem me atacar por trás. Vamos lá. Agora eu vou com tudo para cima de você, criatura. Toma. Toma. O que é isso? Por que você está virando um pouco mais? Toma. Eu não estava batendo com toda a minha força. Agora eu estou. Toma essa cunhada na cara, então. Toma. Ai, ai, ai. Cuidado com o meu olho. Você vai me enxergar desse jeito. Toma. 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 Tome. Minha mordida poderosa. Toma aqui minha radiação. Tome. 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 Vai embora, criatura. Vai embora. Pare com essa bestagem. Pare com isso. Pare com isso. Vai com a sua cabeça. Vai logo embora. Vai logo embora. Vai logo embora. Para de ficar gritando. Para de ficar gritando. Toma. Vamos perder. Toma, então. Ai. Nós nunca. Consegui. Mas antes de me acabar, ele deu um dano poderoso. Ai. Ai. Continua doendo. Parou. Parou. Criatura. Criatura. Eu ia poupar a sua vida, criatura. Por que você insistiu tanto? Em manter sua promessa com aquele... Aquele Red Godzilla malvado, hein? Olha, eu estou com uma fome. Eu não posso deixar essa carcaça aqui à toa, não. Eu vou me alimentar dela aqui. Vai ser o jeito. Sinto muito, viu, bichinho? Aí você... Não. Veio atacar o Godzilla errado. E agora ele não era o guardião dessa região. Será que o guardião dessa região está aqui por aqui por perto? Eita. Cada dia que passa está ficando mais complicado. Encontrar o meio de ficar mais poderoso quanto antes. Não bastava aqueles humanos atrás de mim. Agora inventou esse tal de Red Godzilla querendo acabar comigo a todo custo. Vê se pode um negócio desse. Ai, ai, ai. Tudo por causa daquela Godzilla chata. Tudo por causa dela. Pra que eu fui inventar de me meter com ela, hein? Era pra mim ter deixado ela seguir a vida dela e eu ter seguido a minha. Mas não, eu tinha que ficar igual um bobo e não sempre atrás dela. Meu amigo me falou. Não vá, não vá. Siga seus objetivos aí. Vai se fortalecendo e tal. Que na hora certa vai aparecer uma Godzilla perfeita pra você. Mas não, eu tenho que sempre estar com o coraçãozinho pensando na Godzilla. E da outra vez que eu vi ela, eu nem tava pensando em nada assim. Foi uma coincidência do destino. Eu tinha encontrado ela ali. Ei, você aí? Hum, que isso? Oi, quem é? Quem é que está aí? Quem deu permissão pra você de entrar no território do Guardião das Areias? Ai, não, 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 não. Sai de onde você está, sai de onde você está. Então você quer me ver? Quero, quero, vem aqui, dê as caras, vamos.